Música Sou diploma de patrão Mas sou pião mil Aqueiro meu negócio é batação Pegar bom no tabu mil Tomar pingue e arrochar O cavalo na picha e na pesta Derrubar pra ter a minha conquista Aqueiro sou quando Apoio meu patrão A boiada no rique Nelore nas posições Uma droga de pinhão Na pista pra tenisteiro Samponeiro e paredão Dança pingue e ruete Aqueiro eu sou amante Da fazenda pisto Rambamu e beboia de cavalo Pra na faixa mostra pão Aqueiro sou amante Da fazenda pisto Rambamu e beboia de cavalo Pra na faixa mostra pão Aqueiro sou amante Da fazenda pisto Rambamu e beboia de cavalo Pra na faixa mostra pão Aqueiro sou amante Da fazenda pisto Eu sou de toma de patrão, mas sou pião, meu aqueiro O meu negócio é pratação, pega bom no cabo e toma pingue a rocha O meu cavalo na pista e na faixa, boi rola a pra ter a minha conquista Aqueiro eu sou quando apoio meu patrão, a boiada no riquinho e na hora da exposição Uma dupla de piões na pista, batendo estrela, só com nele e paredão, dança pingue e rola Aqueiro eu sou amante da fazenda, pistou, rama a mulher boiade e cavalo pra ter a minha conquista Aqueiro eu sou amante da fazenda, pistou, rama a mulher boiade e cavalo pra na faixa, mosna Aqueiro eu sou amante da fazenda, pistou, mulher boiade Aqueiro eu sou amante da fazenda, pistou, rama a mulher boiade e cavalo pra ter a minha conquista Aqueiro eu sou amante da fazenda, pistou, rama a mulher boiade e cavalo pra ter a minha conquista Aqueiro eu sou amante da fazenda, pistou, rama a mulher boiade e cavalo pra ter a minha conquista Aqueiro eu sou amante da fazenda, pistou, rama a mulher boiade e cavalo pra ter a minha conquista Aqueiro eu sou amante da fazenda, pistou, rama a mulher boiade e cavalo pra ter a minha conquista